O Carnaval, uma gaita! A pessoa que pediu aquela abertura que os metais fazem nas aberturas de carnaval, no início de festa, no acordeon eu já toquei muitos com a banda da base aérea e muitos em clubes também com metais. Então a gente sempre fazia junto com os metais. Estou passando para você realizar aí o seu sonho de tocar junto com a bandinha de carnaval. Isso é muito gostoso, muito prazeroso. Então vou passar essa abertura para vocês e depois você segue acompanhando aqueles carnaval de salão, aquelas marchinhas, né? A samba-arrancho, como falamos aqui, não sei se esse é o nome correto ou não, mas o pessoal vai. Então a abertura fica assim, ó. Repete. Aí de novo. Sem erro. Aí vai vir uma outra parte. E aí o que que acontece? Já vai entrar, por exemplo, os caras já vão cantando, podem emendar uma marchinha tipo, se fosse fazendo um acordeon, já vem esse aqui, ó. Paizinho, amor. Paizinho, amor. O outro. Paizinho, amor. Paizinho, amor. Isso é só para você entender. Então você faz a abertura e segura uma base depois para os caras cantarem, né? Eu, eu mato a voz Eu mato que a minha cueca Pra fazer o pano de prato Não deve ser esse tom, esse tom deve ser pra mulher Porque é lá no alto, ou só quem tem aguda Mas você entendeu a jogada? É pra você fazer a abertura Pra sua equipe aí cantar o carnaval Aí você segura na base Como falamos aqui no som, algumas é marchinha Ou seja, toca, né? Baixinha, ou toca Se for aquele samba rancho Como as bandas costumam falar Aí é um baixo um pouquinho mais complexo Vamos ao vídeo então? Você gostou? Tira essa abertura aí Pra você fazer a sua festa com a sua comunidade Na sua localidade, com os seus amigos Isso é bem gostoso E muito, muito prazeroso também Em fazer aqui, tá? Vou passar pra vocês como é que faz Essa abertura aqui, ó Que é essa inicial assim Eu tô no tom de Ré maior O tom pode ser qualquer um Mas normalmente se abre em Ré maior, tá? Essa primeira parte, se for no Ré maior O acorde de Ré maior Em arpejo seria Ré, Fá sustenido Lá, Ré Lá, Fá sustenido Lá e Fá sustenido Aí vem o Lá, Fá sustenido Lá, Ré Lá, Fá sustenido Lá E Fá sustenido Se quiser cromatizar, ó Lá, Fá sustenido Sol, Sustenido Sol e Fá Faço sustenido E aí Mi Faço sustenido Mi, Ré Pode até oitavar Fica bonito Fica bonito oitavado E o baixo Pode vir em marchinha aqui, ó Ou pauta Se for marcha rancho, né? Falei samba rancho Que samba juvenil Marcha rancho Não deve ser um nome oficial Aqui a gente falava assim Juntamente com as orquestras Que a gente participava Então seria Fica bonito oitavando aqui, ó Mi, 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 Mi Fá sustenido Mi e Ré E aí vem a parte bonita aqui, ó Uma escala a partir do Si Si Dó sustenido Ré Mi Fá sustenido E Sol Eu tô usando um, dois E já passo o polegar, ó Passo o polegar, então Si Dó sustenido Quando ele é dois Passo o polegar no Ré Estiva ordem Mi Fá sustenido Sol E aí eu volto duas vezes Tô no Sol Fá sustenido Mi Sol Fá sustenido Mi Duas vezes Na terceira vez eu vou ir até onde Fá sustenido Mi Ré Dó sustenido Si Lindo isso aqui, ó Aí eu volto pro Ré Dó sustenido Si Lá Sol Sol Faço sustenido E Lá Olha que linda frase, ó E aí? Preste atenção Arpejo aqui agora Faço o Sinido Lá Ré Si Com baixo Com baixo Mi menor Sol Si Mi Aliás, Sol Si Mi Ré Mi Dó sustenido Lá Dó sustenido Faço sustenido Ré Dó sustenido Ré Lembrando que essa parte é rápido, ó Eu peguei o Mi menor, mas também pode trocar pelo Sol Mas acho que o Mi menor é mais aceitável Vocês viram que é rápido e é bonito Após isso você vai fazer O Sol O Ré A base Para os cantos Já vai entrar os cantos aí Tá bom? Vocês entenderam? Então vamos desde o começo, ó Quer ver, ó? Se quiser tirar o baixo É as mesmas notas aqui O Ré Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? É pra vocês entenderem que a partir dessa abertura, já vai entrar alguém cantando, fazendo a festa e a gaita. Fica no gingado! E o final? Opa! Gostaram desse final? Muito bacana isso aqui, ó. É uns finais típicos pra gente dar risada aqui, que se eu tô tocando em Ré maior, a música começa aqui no acorde de Ré maior, a música tá em Ré maior. Eu vou fazer o quê? Lá, Sol sustenido, Lá e Lá sustenido e volta pro Lá. Dó sustenido e Ré. Ah, tem que pegar o Dó sustenido, meu filho. Ou, quer botar um acorde? Normalmente nós fazíamos nas bandas. Um semitom acima do Ré. O que que é? Ré assinido. Então tá aí, dá pra você fazer sua brincadeira, seu carnavalzinho. Vocês viram que eu tô até com uma camisa já em clima de carnaval. Eu brinco muito com o pessoal aí, com bandinhas sem compromisso, mais familiares. A gente monta um grupo mais, fazer alegria com as famílias, né? Já toquei muitos bailes, hoje eu não toco mais bailes. Então a gente, mas não perde o hábito. Então aqui eu fiz em Ré maior, tá? Se você for fazer num lá, já vai mudar. Aí. Então é aquilo. Mas normalmente é em Ré. Quando é banda de sopro, normalmente é Mi bemol, Si bemol. Que é o tom que a gente tocava nas bandas, tá? Aí você vai ter que tirar aqui no Si bemol, se você estiver tocando com o sopro. Por causa da afinação dos sopros, né? Aqui no grave, né? Mas dá pra tocar tranquilo, é só questão de ensaiar, tá? É que as bandas têm isso aí, né? Os sopros, Si bemol, Mi bemol, aquelas coisas de bemóis, né? Esse era o recado. Quero ver você fazendo a festa nesse carnaval. Levanta sua sanfona pra cima aí, seu acordeão, sua gaita. Pra não deixar parada na caixa. Vamos brincar bonito, tá bom, gente? Valeu! Um abraço, meu povo. Um abraço, Brasil. Até o próximo drama. Tamo junto!